Fala Chico, boa noite, tudo bom? Oi Eduardo Esse mês de semana eu estava conversando com um amigo e eu fiz uma analogia assim em tom de brincadeira já antecipar que não é a intenção de ofender nenhuma marca, nem ninguém de que as motos japonesas de média e alta cilindrada são como pets, cachorro ou gato vira lata são fáceis de cuidar, eles não dão problema não ficam doentes só botam ração em água e funcionam seria as motos japonesas até porque eu tenho motos japonesas eu estaria me ofendendo se fosse o caso carro japonês também é assim e que as motos premium, no caso o Brasil aqui BMW, Triumph, Harley são aí no caso os pets de madame ou aqueles cachorros mais robustos tipo um pasto alemão, quem sabe que um dia vai adoecer tem que estar preparado para lidar com isso inclusive financeiramente e aí essa brincadeira ela partiu de um comentário que eu observo muito que muitos usuários de TAG 900 só pego na TAG como exemplo porque é o que eu mais vejo eles não tem problema mas também vejo usuários que tem problema com a TAG 900 eu fico pensando eu tenho uma moto japonesa uma CB500X que é muito fácil de cuidar é uma moto que não dá problema se você fizer o básico da moto ela é para o resto da vida mas eu vejo gente que faz o mesmo básico assim com a TAG 900 e que não tem a mesma sorte sim e aí a pergunta é existe um modo específico de cuidar de uma moto dessa? você tem que ter um cuidado diferenciado com ela? seria seguir a risca eu quero ler o manual do proprietário sentar para ler certinho porque sendo bem sincero eu nunca parei para ler o manual da CB500 toda eu faço o básico verifico o óleo toda semana encho o pneu faço minhas revisões certinhas não fico cortando de giro entendeu? faço o óbvio mas para uma moto dessa aí premium que a gente sabe que dá mais problema que uma Suzuki por exemplo teria alguma forma de cuidar dela para que você minimizar se é o máximo possível possíveis problemas por exemplo elétrico, eletrônico ou não? essa é a pergunta valeu Eduardo Dautro genial meu conterrâneo aqui da Bahia e nada melhor do que a minha Honda Caramelo minha Honda Caramelo você fez uma uma analogia espetacular das japonesas com os cachorrinhos Caramelo que não dá dor de cabeça você pega um Caramelo desse aí na rua um cachorrinho Caramelo ou um gato desse aí qualquer não dá dor de cabeça você dá até qualquer comida dependendo e o bicho vai a mãe do meu filho ela é médica veterinária e ela a mãe do meu filho João doutora Catarina e ela ela disse eu já assisti algumas cirurgias que ela fez na época que a gente estava casado e ela dizia uma coisa para mim o animal ele ele é muito resistente principalmente esses animaizinhos eles tem outra eu vou falar aqui mas com toda a licença a doutora Catarina e aos veterinários ela não fala desse jeito porque ela é uma profissional ela não fala vira-lata ela usa outro termo esses cachorros que tem mistura de raça indefinido mas ela não usa o termo vira-lata os profissionais da área eles não usam esse termo tanto que eles não chamam de dono eles chamam de tutor não chama de dono se você conversar com um veterinário ele fala o dono do cachorro geralmente eles falam tutor enfim e ela é uma médica oncologista inclusive uma das melhores do Brasil doutora Catarina uma das melhores médicas veterinárias oncologistas do Brasil mãe do meu filho João e parabéns doutora Catarina pelo seu trabalho e doutora Catarina ela falava exatamente dessa dessa raça indefinida como está dizendo o o o André Maracchini né enfim e ela dizia que era muito difícil esses bichinhos é sem raça definida obrigado meninos tá todo mundo aqui SRD SRD muito obrigado meus amores Tainan Jean Tainan aqui dizendo e o Heitor dizendo aqui no chat SRD obrigado aí pela correção pra não falar bobagem e não ofender tanto os veterinários quanto a a mãe do meu filho né minha esposa e sem raça definida muito obrigado meus amores e ela sempre dizia que esses cãezinhos e os gatinhos eles eram muito resistentes eles morria por morte morrida ou por uma questão enfim porque são animaizinhos muito resistentes e aí fazendo analogia como você Eduardo fez de forma brilhante eu agradeço a todos vocês meus inscritos altamente qualificados que vem com essas analogias esses comentários que só fazem só me fazem queimar fosfato e poder incrementar mais ainda meu canal por que que as japonesas são assim e leia-se os carros também tá carros e motos japoneses japonesas elas tem essa qualidade pode olhar um cívico um toyota corolla esses carros japoneses ronda toyota são carros excelentes e aí vamos voltar lá nos anos 70 quando houve uma popularização dos veículos japoneses no mundo eu vou fazer uma analogia com os veículos chineses também eu vou fazer uma comparação com o que está acontecendo no final dessa minha resenha eu vou fazer uma comparação com o que está acontecendo no efeito dos chineses agora até serve para reflexão de você que tem preconceito com veículos chineses tá bom presta atenção no que eu vou falar agora lá nos anos 70 os carros europeus eles eram carros de pouca confiabilidade mesmo que você fale de Ferrari Lamborghini são carros que tinham muitos problemas não eram carros confiáveis quando se falava em confiabilidade você tinha Porsche sempre foi uma marca muito confiável BMW sempre uma marca confiável são marcas europeias mas na época o que realmente se vendia muito e era uma indústria forte que era muito vendida no mundo era a indústria norte-americana até porque tinha aquela questão do petróleo que até os anos 70 houve a crise do petróleo então os norte-americanos eles dominavam muito com aqueles carros gigantescos Muscle Cars o carro era muito barato gente você conseguia comprar você não o americano médio ele conseguia comprar carros esportivos baratos diferente de um europeu que não conseguia comprar um carro esportivo desses mas os norte-americanos eles conseguiam produzir carros de alta qualidade de excelência potente bom mesmo e era barato era acessível para o trabalhador médio norte-americano ele conseguia comprar Mustang ele comprava os Dodge enfim você conseguia Ford eles conseguiam comprar muito carro barato até os anos 70 e aí houve a crise do petróleo nos anos 70 e todos esses carros eles começaram a houve uma decadência da indústria automotiva a partir dos anos 70 tanto que tem lá eles tem uma região chamada a região do da ferrugem acho que é o círculo da ferrugem peço perdão tá mas eles tem inclusive o o vice esse esse candidato a vice-presidência aí do Donald Trump ele é desse dessa região onde tem grandes montadoras fábricas norte-americanas lá do passado né então Rust Belt isso aí obrigado cinturão da ferrugem né isso é o cinturão da ferrugem Rust Belt muito obrigado Tiago Vieira cinturão da ferrugem Eduardo Ruas obrigado porque eu vou soltando as coisas aqui vocês vão me ajudando e houve uma decadência muito grande a partir dos anos 70 porque teve uma crise geopolítica que eu não vou entrar em detalhes só vou entrar num ponto que é o seguinte lá na Arábia Saudita houve algumas revoluções lá no Oriente Médio exatamente nos anos 70 e todas as as refinarias até então norte-americanas e de outras nacionalidades europeias norte-americanas que estavam lá na Arábia Saudita essas refinarias foram tomadas e estatizadas então todos aqueles sheiks príncipes os reis de lá da região eles tomaram tudo danem-se a gente vai tomar o que é nosso o que é tudo nosso e eles estão certos mesmo sou totalmente a favor dos dos árabes e ali todos os moradores daquela região do Oriente Médio tomaram o que era deles e não aceitaram mais essa exploração dos imperialistas norte-americanos e dos europeus e houve uma uma pequena revolução nessa questão do petróleo e teve a crise do petróleo eu estou sendo muito raso professores de história vocês todos aí por favor me deem a licença eu estou contando uma história muito rápida muito rasa mas só para as pessoas entenderem a contextualização então com essa crise o petróleo ficou muito caro o barril do petróleo estourou o preço e lá nos Estados Unidos existiam aqueles carros gigantescos motor V8 motorzão aqueles carros Muscle Cars carros que até então eram baratos e lá no final dos anos 70 com essa crise a gasolina ficou muito cara o petróleo ficou muito caro esses carros começaram a ficar inviáveis até mesmo para os então norte-americanos que gostam de carros grandes até hoje claro que as coisas mudaram os carros não são aquelas banheiras de antes mas eles continuam gostando de picapes de carro pequeno carro da micro opinião aguda mas é bem típico da cultura norte-americana tanto que até as vias norte-americanas são mais largas exatamente para priorizar os carros quando eu estudei arquitetura a gente estudou muito isso as vias brasileiras são mais no padrão europeu do que o norte-americano não tem nem padrão norte-americano aqui no Brasil nós temos um padrão europeu porque lá as vias são mais largas priorizando os carros do que os pedestres mas enfim houve essa crise e quem aproveitou lembre-se que eu vou falar dos chineses no final qual foi a indústria que aproveitou essa decadência dos veículos norte-americanos beberrões com essa alta do petróleo foi a indústria japonesa que até então nos anos 70 ela não estava focada globalmente ela vendia lá na Ásia ela era uma indústria até então indústria nova uma indústria que tinha pouco mais aí de 30 anos de recuperação pouco mais de 30 anos de recuperação no pós-guerra e vimos o Japão renascer de forma forte como um país tecnológico e um país com produtos de excelência mas ainda não era uma potência como nós vemos hoje e que essa potência ela começou a emergir depois dessa revolução e essa crise do petróleo por quê? lembre-se da China porque os carros japoneses eles eram menores eles eram bons duráveis e econômicos as motos também então essas motos elas chegaram nos Estados Unidos exatamente nos anos 70 final dos anos 60 início dos anos 70 mas com esse pipoco todo do problema do petróleo esses veículos vamos falar de veículo em geral carro e moto eles começaram a invadir os Estados Unidos essas marcas Honda Toyota todas essas marcas japonesas as maiores elas começaram a entrar nos Estados Unidos oferecendo produtos mais baratos menores com um perfil completamente diferente do norte-americano mas eles tentaram fazer um design um pouco mais globalizado pensem nos chineses vai fazendo associação do que está acontecendo hoje eles começaram a produzir alguns carros mas com a cara mais global uma cara que atendesse o mercado norte-americano europeu daí houve a ascensão dos veículos japoneses que eram confiáveis não quebravam bem construídos com qualidade construtiva e é eu ia falar inglês aqui com confiabilidade e econômicos eram extremamente econômicos para um país que estava passando uma crise petrolífica crise do petróleo e crise no valor da gasolina que estava muito alto o carro japonês era ideal mesmo o americano ele claro isso não foi unanimidade porque o norte-americano ele tem aquele senso do patriotismo deles de comprar um produto norte-americano mas muitos norte-americanos decidiram migrar abandonar os carros americanos os beberrões e comprar carros japoneses então a indústria norte-americana começou a sentir o primeiro impacto e aí veio a ascensão da indústria japonesa com carros muito confiáveis tio Chico o que tem a ver o Fufu com as calças calma que depois eu vou falar da China isso aconteceu com as motocicletas de forma global as motocicletas as mesmas coisas os japoneses eles entregavam motos muito melhores mas no caso das motos os japoneses eles se superaram porque eles eram muito superiores a qualquer outra marca por mais que você você pense mas a Harley Davidson é superior a BMW sempre foi superior mas os japoneses eles entregaram motos muito melhores com custo-benefício 10 vezes maior motos muito mais confiáveis muito mais bem acabadas com mais qualidade construtiva e mais econômicas e muito mais baratas baratas lembrei dos chineses agora e essas motos começaram a ser elas foram despejadas para todo mundo Europa Estados Unidos e olha só que engraçado qual foi a fábrica que foi montada no ocidente qual foi a maior fábrica da Honda no ocidente plim fábrica no Brasil então foi completamente estratégico pensar numa fábrica no Brasil não vou dizer que essa fábrica ela exportou exatamente motos para os norte-americanos não vou dizer isso mas foi estratégico e os japoneses eles começaram a disparar essas motos excelentes bem acabadas japoneses leiam leiam Suzuki Kawasaki Honda Yamaha tá eu estou falando de Honda mas leiam todas as quatro japonesas todas essas quatro nos anos 70 anos 80 elas lançaram produtos espetaculares muitos desses produtos eles não vinham para o Brasil porque nós tínhamos uma reserva de mercado a gente não tinha como importar algumas motocicletas era proibida importação então algumas marcas conseguiam entrar no Brasil através de importação específica uma importação muito específica mas só tinha acesso Honda e Yamaha Suzuki Kawasaki entrava aqui no Brasil de forma importação independente com muito porém porque nós tínhamos uma reserva de mercado no governo militar mas quando se fala no resto do mundo essas motos foram despejadas eram baratas eram bem feitas eram espetacularmente bem construídas esse é o conceito do japonês o japonês ele sempre prezou boa qualidade bons materiais empregados mão de obra barata e confiabilidade controle de qualidade isso o japonês tem até hoje esse é o diferencial do japonês para o chinês calma que eu vou falar do chinês eu estou sempre lembrando o chinês para vocês nunca esquecerem que é isso que está acontecendo agora calma agora vamos falar da Triumph vamos falar das motos europeias os europeus eles nunca conseguiram nunca nunca nem BMW nem Ducati nem qualquer outra marca nem Triumph nunca conseguiram entregar o controle de qualidade nas motocicletas que os japoneses entregam nunca até hoje eu garanto a vocês você que tem uma BMW eu não recomendo você sair da garantia porque você vai ter um problema você que tem uma Triumph eu não recomendo sair da garantia porque você vai ter algum problema você que tem uma Ducati eu lhe garanto que você vai ter algum pequeno problema você vai pagar muito caro por essas motos mas você vai ter algum problema porque os europeus eles não sabem trabalhar com elétrica eu não sei o que acontece eles não sabem algo dá pau em todas essas motos referente a elétrica sempre foi assim eu tenho uma moto italiana velha era uma moto que tinha problema crônico porque a parte do chicote elétrico é uma Ducati velha era uma Ducati motor 900 que era o mesmo motor da Ducati Monster é uma Cajiva Elefante e essa moto ela tinha um problema no chicote elétrico que era subdimensionado ele simplesmente torrava então a moto que sempre teve problema a Ducati até 10 anos atrás tinha problema elétrico problema lá nos Estados Unidos eles entraram no Hall tem menos de 10 anos isso tem lá um tinha uma categorização por uma revista a Ducati entrou nas 10 piores marcas eu já fiz um vídeo aqui no canal tem uns 5 anos isso aí entrou nas 10 piores marcas do mundo e considerada pelos norte-americanos lá nos Estados Unidos uma das 10 piores lá dos Estados Unidos também então a Ducati ela conseguiu se safar nos últimos anos mas vira e mexe ela dá uma deslizada Triumph é a mesma coisa BMW é a mesma coisa são marcas ótimas mas nunca conte com o apuro de acabamento de um europeu não conte com isso já o japonês ele tem esse essa honra de colocar eu tô falando honra mesmo de ter a excelência no controle de qualidade então a gente sabe que quando a gente compra uma moto japonesa os caras eles vão prezar pelo controle de qualidade a dupla checagem tem um material de primeira não vou dizer que hoje nos tempos de hoje da máxima eu vou ser redundante é proposital a máxima maximização dos lucros é proposital é pra vocês entenderem que eu tô sendo redundante pra vocês entenderem que eles querem maximizar várias vezes o lucro e reduzir a qualidade e diminuir o tempo da obsolescência programada isso é o intuito deles mas ainda assim os japoneses mesmo com essas questões eles continuam fabricando motos mais confiáveis do que qualquer outra montadora do mundo seja norte-americana seja europeia ninguém bate o japonês na hora de entregar uma moto por isso que eu digo pra vocês quando se compra uma moto japonesa seja até mesmo um motor de plástico uma CG que é uma moto que quebra com 60 mil não sai da garantia até os 10 mil quilômetros chegou aos 10 mil quilômetros ela não apresentou nenhum problema crônico pode sair da garantia vai pro teu mecânico de confiança a CG 160 e brosta você sabe que com 60 mil o motor explode o motor vai pro saco mas qualquer outra moto chegou aos 10 mil não tem problema crônico não tem vício oculto pode sair da garantia vai pro teu mecânico de confiança e seja feliz não vai ter dor de cabeça mas qualquer outra marca qualquer sem exceção sem exceção tá ah e marca tal não estúpida qualquer outra marca fique na garantia mas se for uma japonesa uma das quatro japonesas é isso aí e tio Chico você falou que ia fechar falando da China exatamente lembra da revolução lá dos anos 70 a Honda aproveitou essa onda surfou e a partir dos anos 80 começou a se tornar uma potência na produção de carros e tem o toyotismo tem toda essa questão do toyotismo você que é jovem dinâmico vai procurar aí procura no Google tá não procura no chat GPT não que ele te engana procura no Google toyotismo vê o que que é isso tá estuda desgraça e aí você vai entender o que que é toyotismo e isso começou a se espalhar pelo mundo os chineses agora nos anos 20 eles estão fazendo a mesma revolução dos japoneses então não adianta você aí que nega o fato a realidade estamos vivendo uma nova revolução automotiva os chineses eles detêm da capacidade de produzir veículos elétricos seja bateria seja uma nova tecnologia eles acabaram de descobrir uma jazida lá na lua de hélio 3 com essa jazida de hélio 3 eles foram os únicos a mapear na lua essa jazida de hélio 3 que está no lado oculto da lua vocês sabiam disso e com essa jazida de de hélio 3 pode-se conseguir a fusão nuclear e a fusão nuclear gera energia limpa e em tese infinita os chineses conseguiram isso então os chineses eles estão à frente em várias situações nós ocidentais nós tendemos a negar porque a gente realmente a gente tende a enxergar o chinês como o vilão da história porque faz parte da nossa cultura ocidental de entender isso e até da própria influência norte-americana mas hoje os chineses eles estão fazendo essa revolução que os japoneses fizeram com o apoio dos norte-americanos pensem que no pós-guerra os Estados Unidos injetaram dinheiro no Japão e o Japão ele é totalmente apoiado e ele foi forjado pelos norte-americanos no pós-guerra não somente pela influência cultural mas por uma influência bélica os japoneses foram derrotados na guerra e aí tem toda uma questão histórica e essa esse boom japonês nos anos 70 e 80 foi permitido pelos norte-americanos porque eles participavam disso financeiramente economicamente então não sejam tolos de pensar que os norte-americanos deixaram isso porque eles são bobos e não sabiam fabricar carros não existia um interesse econômico e ideológico que os japoneses avançassem porque se fosse se o japonês ele fosse de outro de outra ideologia com certeza os norte-americanos não permitiriam que é o que acontece com a China hoje então pense nisso hoje os chineses estão com carros melhores mais avançados e eles já tem 30 anos de evolução na sua indústria automotiva eu estou falando de carros e motos tá carros e motos Leia Cisontes CF Moto Benelli tem várias marcas de motos chinesas que nós não conhecemos por uma questão ideológica dos governos que estão aqui que não permitem essas marcas vir exatamente porque protegem as marcas japonesas tio Chico você tá fazendo uma mistura doida é exatamente pra ver se você consegue botar o seu cérebro pra funcionar no tranco igual eu faço todo dia aqui vocês me provocam pra poder queimar fosfato então essa revolução tá acontecendo debaixo do seu nariz então não se prenda ideologias tente olhar em vários de vários lados de várias formas pra você ver que você tá vivendo um momento de mudança um momento que os chineses com 30 anos de mercado automotivo de indústria automotiva que começou lá nos anos 90 assim como os japoneses começaram 30 anos antes no pós-guerra lembra? no pós-guerra eles começaram a reindustrializar o país logo depois da segunda guerra mundial e nos anos 70 eles já estavam com a sua indústria pronta a mesma coisa os chineses estão agora 30 anos após eles estão dominando o mercado de veículos eletrificados essa é a tendência no futuro motos a combustão chinesas estão superando motos de outras marcas os chineses ainda precisam avançar muito na questão do controle de qualidade mas é um passo que nós vemos em algumas motos chinesas a exemplo da Zontes da CFMoto da Benelli que os europeus já utilizam e não tem tantos problemas assim tá é isso eu falei pra caramba fui lá no cinturão de Kuiper e voltei lá no sistema lá no final do sistema solar pra poder mostrar pra vocês que tudo muda tá de acordo com o interesse econômico ideológico político e tecnológico então não fique apegado a marcas se apegue a qualidade do produto as japonesas vem perdendo qualidade nos últimos anos isso é fato e os chineses vem aprendendo com os erros dessas montadoras a melhorar a qualidade dos seus produtos não duvide que em 10 anos os chineses vão superar os japoneses eu só espero que os chineses eles aprendam com os japoneses a excelência no controle de qualidade das suas motos José Silva pergunta e o Brasil Chico porque em 50 anos não produziu nada na indústria perdemos pra Índia porque os governos eles sucatearam a nossa indústria sucatearam e destruíram e o Brasil e o Brasil e o Brasil Emotion in dismay Fumatomic here to stay Without you I can't remain My savings I wanna slay Fumatomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the brains have gone No more silent shadows The battle rages on Mentomic we stand strong United we belong Ooh, Mentomic Mentomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the break of dawn No more silent shadows The battle rages on Ooh, Mentomic Mentomic we stand strong United we belong Ooh, Mentomic Mentomic Echoing through the night Turn the back of the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right We rise, we fight, we never die Mentomic till the day we fly Through the pain, through the strife Living out this crazy life Ooh, Mentomic 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 Echoing through the night Echoing through the night Turn the back of the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Setting wrongs to right Turn the back of the night Walk to the night Assembly You can do the comedy We rise, we rise, we rise We rise, and we rise To the end We rise, and we rise